E mano, se você é daquele que curte um celular bacana, um celular da moda, da hora, você está no lugar certo, link na descrição, GearBest, tem celular, tem drones, tem roupas, mochila, cadeira, game, acessórios para o seu PC, placa de captura, e até PC Gamer, tem relógios que conectam com o seu celular, cara, tudo enquanto é, aparelho eletrônico tem na GearBest, o link vai estar na descrição aqui, mas não somente aparelho eletrônico também não, tem muita coisa bacana, confere aí. Salve, salve galerinha que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo, galera, é o seguinte, seja bem-vindo a mais um quadro do canal que é Dúvidas Gamers, tá ligado? É o seguinte, nesse quadro eu vou fazer da seguinte forma, eu vou responder alguns comentários, não todos porque é muitos, mas alguns comentários de vocês, pelo menos os melhores aí, tá ligado? E é isso daí, então vamos lá, se você queira sua dúvida respondida também, coloca aqui nesse vídeo, tá ligado? Os comentários aqui, que eu vou escolher alguns comentários dos mais curtidos e tal, e vamos trazer essa dúvida para você em vídeo, tá ligado? E vamos também mandar um salve para vocês aí, então vamos lá, aqui no meu, na minha aba comunidade, eu acabei colocando isso daqui, o novo quadro do canal, Dúvidas Gamers, ou seja, faça a sua pergunta, deixe seu nome se quiser ou a nick do canal, e em vídeo mostrarei seu comentário com a pergunta e responderei em vídeo. E de quebra, tu leva um salve no vídeo, tá ligado? Não é legal? Hahaha, então vamos começar por aqui, deixe sua pergunta game, como por exemplo, uma que acabei de receber aqui agora, né? Que no caso, foi isso que me deu até a ideia para fazer esse quadro, que é o seguinte, o cara perguntou, o controle do S funciona no Xbox One Fat? Como eu estou aqui para vocês aqui, o meu console é um Fat, e eu tenho esse controle aqui, é um controle do Fat, é o que veio nele, né? E eu acabei ganhando um controle do S, do meu amigo André, 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 eu esqueci o meu nome, sobre o nome dele, mas meu amigo André me mandou esse controle aqui, que é do S, e funciona no Xbox One Fat, tá ligado? Então funciona assim, para você que não sabia aí, qualquer controle, cara, seja do X, seja do S, seja do Fat, ele funciona na família inteira do Xbox One, beleza? Então não tem problema disso, você pode comprar qualquer controle que vai funcionar no seu Fat, no S ou no X. E aqui a primeira pergunta aqui é do Mr. Lewis, Black, como faz para rachar um jogo? Eu pago a metade e o meu amigo paga a outra metade em dinheiro. Na verdade, não tem como você fazer isso exatamente, tipo assim, eu vou pagar a metade e ele vai pagar a metade do dinheiro. O que dá para fazer com o compartilhamento de conta, rachar o jogo, na verdade, é o seguinte, como eu faço com o New Rider, por exemplo. Ele, a minha conta principal no console dele é a conta principal no meu console. Assim, tudo que eu compro, ele consegue jogar e tudo que ele compra, eu também consigo jogar. O que nós fazemos para rachar um jogo? Igual, por exemplo, o Farquay 3, o Farquay 3 que a gente comprou, o Farquay 5 que a gente comprou agora. No caso, eu comprei na minha conta, eu paguei R$300 nele, foi R$280, R$300 que eu comprei o gift card lá, no valor de R$300 e acabei pegando mais alguma coisinha lá. Então, vamos supor, R$300, ou seja, ele me dá R$150 e eu já paguei R$150. Desta vez, eu comprei na minha conta, tá ligado? Porque não tem como você dividir o jogo, mas o jogo tem que ficar em uma conta. Ele está na minha conta, mas ele consegue jogar porque nós estamos compartilhando conta. Da próxima vez, como por exemplo, sei lá, agora ele pegou o WW2, aí eu dou uma metade do dinheiro e ele dá a metade do dinheiro também. Aí, no caso, ele pega na conta dele. E assim sucessivamente, conforme você for pegando mais jogos, você pega em uma conta e na outra você pega na outra, tá ligado? Você pega na outra conta e assim cada um vai dando a metade do dinheiro. Assim você consegue fazer isso, tem que fazer com um amigo de confiança, tá ligado? Então, isso você consegue fazer, compartilhar os jogos, os dois vão conseguir jogar o jogo ao mesmo tempo online, isso também é importante. E rachando, tá ligado? Você conseguir dividir o valor do jogo. Ou você pode fazer também da seguinte forma, criar uma conta e comprar o jogo nela, tá ligado? Não são sua conta principal. Só que dessa forma, você só vai conseguir jogar quando um não estiver jogando. Você vai ter que fazer da seguinte forma, você vai ter que pegar essa conta, criar a conta e baixar e comprar o jogo nela. Beleza, comprou lá o Farquaad 5, tá nela. Então, quando você for jogar, ele não pode jogar. Você vai jogar, vai logar aquela conta, vai deixar ela online no seu console e vai jogar. Beleza, acabou de jogar, zerou o jogo, não vai fazer mais nada, aí sim ele começa a jogar lá. Ou, por exemplo, você joga só de manhã e ele joga de madrugada. Então, você joga de manhã naquela conta, de madrugada quando ele for jogar, ele entra e joga com aquela conta também. Só que as duas contas, no caso, se vocês forem jogar, ela não pode, aquela conta não pode estar online em mais de um console. Não tem como uma conta ficar online em mais de um console. Só fica online em um console por tempo, né, na verdade. Ao mesmo tempo, não tem como. Então, funciona dessa forma também. Mas, mas, como eu já disse, somente quando a outra pessoa não estiver jogando. E dessa forma, o interessante também, né, dessa forma que é o seguinte. Se for um jogo que você apenas quer zerar mesmo, você faz dessa forma. Cria uma conta, compra o jogo, zera. Beleza. Depois, depois se zerou, dá para o seu amigo e vai lá, zera. Beleza. E depois você pode até passar essa conta para outra pessoa também e fazer o mesmo processo. Beleza? Então, vamos lá. A outra pergunta agora aqui, que é do Supermark BR. O que é Home Gold? Eu até respondi ele. Falei, cara, é onde... O que é Home Gold? Um dos benefícios da assinatura Xbox Live Gold? Na verdade, cara, não existe negócio de Home Gold, velho. Eu nunca vi esse negócio de Home Gold. Se vocês que estão assistindo esse vídeo que sabem que porra é essa de Home Gold, coloque nos comentários aqui para até que eu possa aprender o que é isso, velho. Que eu nunca vi isso. Você só tem assinatura Xbox Live Silver, que é a Xbox Live prata, que é a live gratuita. Assim que você entra na Xbox Live, você já cria um perfil da Xbox Live. Mas como ele não tem assinatura, ele é um Xbox Live Silver. Então, não tem um benefício de Live Gold. Você tem um benefício, sim. Você pode entrar, você está jogando online, você pode baixar demos e tal. Você pode fazer essas coisas. Mas você não pode, você não tem benefício, por exemplo, de jogar online multiplayer e de, por exemplo, descontos exclusivos aí de Xbox Live Gold. Então, assinatura Xbox Live Gold, que é assinatura Xbox Live Ouro, aí sim você tem esses benefícios que eu acabei de citar agora. Mas Home Gold, eu nunca vi falar dessa porra, mano, tá ligado? A próxima pergunta agora aqui é do Telipe. Black, qual o máximo de pessoas que podem ter a mesma conta sem levar ban? Cara, na verdade, não tem um limite de pessoas que podem ter a mesma conta. Mas sim, cara. Uma conta, se você for ler os códigos de conduta da Microsoft, uma conta é intransferível. Você não pode vender a sua conta para outra pessoa. Pelo menos a Microsoft fala dessa forma. É lógico, se você quiser vender, foda-se. Venda essa porra. Mas você não pode vender ou transferir a sua conta para outra pessoa. A conta é sua e intransferível. Então, cara, mas você pode compartilhar a conta. Isso é normal, isso é comum. Isso é oficial da Microsoft, que é o que eu citei acima aí. Só que você não pode vender a sua conta ou passar para outras pessoas. Mas, cara, foda-se. Isso não é... Você pode fazer o que você quiser, mano. Isso é apenas um código de conduta lá para evitar quaisquer tipos de prataria ou esses negócios assim, né, mano? Mas, cara, não tem um limite oficial que você pode ter ou não ter. O que você pode fazer para evitar problemas... Na verdade, se a sua conta é oficial, não tem nada, você comprou o jogo oficialmente com o gift card ou com o seu cartão de crédito, não tem problema nenhum. Se você está usando apenas para jogar o jogo, tá ligado? Então, você não vai ter problema de banimento. Não tem problema nenhum. Aquela conta jamais vai ser banida, mesmo que ela esteja em vários consoles. Porque não tem motivo para ser banida, velho. Não tem porquê. As contas que estão em outro console não dão banimento somente por isso, tá ligado? Mas, uma das coisas que você pode evitar é o seguinte, no caso, esses tipos de contas que estão no mercado livre que, às vezes, deram ban. Hoje em dia é meio difícil até você ouvir falar nisso. Mas que deram ban é o seguinte, o cara vende a mesma conta para, sei lá, 20, 30 pessoas. E aquela conta, sei lá, 10 pessoas daquelas ali não sabem usar o console direito e tentam entrar naquela conta online. Aí ele entra online. Aí o outro também está online. Aí cai. Aí entra o outro online. Aí cai. Aí fica caindo. Aí fica um monte de gente tentando entrar online na mesma conta. Cara, isso, isso é que dá BO, tá ligado? Esse tipo de coisa. Um monte de pessoas tentando entrar online na mesma conta e a conta caindo toda hora. Esse tipo de coisa é que dá BO. Agora, se a conta é usada de maneira responsável, você passou para o seu amigo. Seu amigo entrou na conta online lá, baixou o jogo, jogou na conta dele, beleza. Depois você passa para o seu outro amigo. Jogou o jogo de boa, beleza. Passa para o outro. Cara, você pode passar para vários seus amigos e não vai ter problema nenhum. É lógico, como eu já disse. Passa para um monte de console para tentar ficar jogando ao mesmo tempo. Isso aí, com certeza, vai gerar algum tipo de desconfiança na sua conta. Tem até um tipo de avaliação aí que eles podem até restringir a sua conta para ver o que está acontecendo, tá ligado? Pode acontecer isso. Mas, cara, é muito difícil. Então, não tem um número de restrição exato de quantas contas pode ter em vários consoles. É só você evitar esse tipo de coisa que você não vai ter problema, mano. Então, vamos lá. O próximo aqui é o... Sarat Gamer. Passa o nick para nós jogarmos na Xbox, mano. Então, a minha nick aí é X-Romario-Gamer. Caso vocês queiram me adicionar aí na Xbox Live. E, galera, é o seguinte. Eu respondi até poucas perguntas aqui, mas o vídeo já está com oito minutos já. Eu vou encerrar por aqui. Se vocês gostaram desse tipo de ideia aí, se vocês queiram que apareça aqui também, tá ligado? Que eu mostre o seu comentário e responda aqui também, coloque aqui nesse vídeo vários comentários. Que eu vou tentar separar pelo menos os melhores, tá ligado? Porque separar todos é foda. Porque eu ia até tentar mostrar todos aqui, mas tem muitos comentários aqui. Eu vou separar mais alguns desse post que eu fiz aqui para ver se eu trago um novo vídeo. Mas é difícil responder tudo. Mas eu vou ver se eu vou separar pelo menos as melhores perguntas, beleza? Então, se você queira que seja a sua pergunta respondida também, deixa aqui embaixo aqui. Que vamos ver se a gente consegue responder e esclarecer tudo sobre isso, beleza? Então é isso aí. Espero que gostem desse vídeo aqui. Deixe seu feedback do que achou também, beleza? Então é isso aí. Tamo junto. Valeu. É nóis. E foi! E aí E aí